Epa, Maiane. Gente, acho que eu não vou conseguir colocar as malas aqui dentro. Quer pezinho? Ó o pezinho aqui, ó. Vem logo me ajudar, garoto. Vai logo me ajudar, garoto. Tá bom, eu vou, tá? Mas não é porque você tá mandando, não, tá? É porque eu tô obedecendo. Então vai lá. Anda. Olha aqui, não cabe. Mas aqui tá cheio, Xubiruba. Gente, tem consciência. É que nós colocamos as nossas malas aí. Tô vendo. Tá, e a gente vai colocar as nossas aonde? Lá atrás, ué. Aira, moça, rapidinho aqui resolver um probleminha que a gente tá tendo. Oi, como eu posso lidar? É que esses senhoresinhos fofos colocaram a mala onde é... Na verdade, é o espaço reservado pra gente, o pessoal da fila daqui. Eu tenho certeza que a senhora não vai se importar de colocar as suas coisas lá atrás. Quê? Não vai se importar. Não vai. Não, não vamos importar mesmo, não. Não. Vai lá, Michael. Coloca lá atrás, por favor. Vai, Michael. Coloca lá. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Vocês adoram levar vantagem, né? Por causa da idade, causando a idade. Esse, cara...